Oi família, tudo bem com vocês? Vim deixar registrado esse vídeo aqui de como eu tiro a minha maquiagem. Vou começar explicando pra vocês. Eu não tenho sensibilidade nos olhos, então eu já tiro os cílios. E gente, com o óleo de coco, eu vou aplicando ele na minha mão e já vou aplicando no meu rosto, gente. Fazendo como se fossem movimentos circulares e tirando. É incrível como o óleo de coco derrete toda a maquiagem. Você vai fazer movimentos como se fosse ali um skincare, tá gente? E aí vai derretendo e vai passando. Essa forma é muito fácil. E o que é mais legal é que você pode fazer pele mista, pele oleosa, não tem problema nenhum. Que aí no finalzinho do vídeo eu vou mostrar pra vocês outros truques, tá? Pra não deixar tua pele oleosa. Que o maior medo das meninas que tem a pele oleosa é deixar a pele mais oleosa ainda com óleo de coco. Mas fiquem tranquilas que ela não fica. Assim que eu fiz esse processo no rosto todo, eu vou pegar um lencinho, gente. Eu ainda digo até um lencinho de bebê porque é mais em conta. Você vai tirar todo esse excesso grosso do óleo de coco, tá? O segredo pra não deixar a pele oleosa é você também aplicar água micelar. Tchau. 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 Obrigado.